E aí família, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriel e hoje vocês podem perceber que eu tô sem minha irmã, sem minha mãe e eu tô aqui sozinho gravando porque hoje eu vim contar pra vocês como foi a minha experiência de se mudar pra Santa Catarina. Sim, e se você quer assistir esse vídeo, vem comigo! E família, assim, eu me senti muito feliz quando minha mãe tomou essa decisão de vir pra Santa Catarina. Eu fiquei muito tenso no começo de pensar assim, ai, porque eu acho que eu não vou me acostumar com as escolas, ai, papapá, aí eu fiquei, gente, depois que eu entrei na minha primeira escola eu falei, não, não era possível. Gente, a escola daqui pública é melhor que particular. 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 Isso, particular. Ih, gente, olha, o sol tá aparecendo pra melhorar minha iluminação. Família, assim, eu amei me mudar pra Santa Catarina. As escolas daqui não se comparam nem um pouco de lá de São Paulo. Não se compara. E família, assim, eu conheci o negócio que eu sempre quis. Se eu te contar pra vocês, é... Eu nunca tinha visto o mar. Eu conheci o mar. Eu conheci o mar. Sim, eu conheci o mar. Eu nunca cheguei a conhecer o mar. Mas eu conheci, gente. Isso é um negócio pra vocês nunca desistirem dos seus sonhos. E família, assim, eu também conheci o Beto Carreiro, que foi um presente das minhas tias. Se você assistiu... Se você não assistiu o vídeo, entra aqui no canal e eu acho que vai aparecer. E eu queria agradecer. E eu queria agradecer pra minhas tias, pros meus tios, pros meus tios, que... De eles terem me levado no Beto Carreiro. Eu amei. Eu amei. Eu queria agradecer mais uma vez. E... Eu amei de ter ido, gente. E o bom também é que, tipo, antes eu não conhecia quase nada de parque. E era sempre o mesmo parque lá de São Paulo. Aqui o tanto de parque que a gente já foi. O tanto de parque. Nossa, é muito legal os parques daqui. São tudo... Ai, sei lá, sabe? É muito bom os parques daqui. Eles são... O parque que eu mais gostei, assim, que eu fui, né, foi o Coqueiros. Eu fui em vários, mas o que eu mais gostei foi o Coqueiros. Eu também fui pro Just Doughnuts, né? É um negócio que vende donuts. Eu conheci, né? Eu nunca tinha comido donuts na minha vida. Só que daí eu comi. E aí... Também eu conheci o... O maior shopping de Santa Catarina. O Continente Shopping. Só que eu não achei ele muito grande, né? Mas eu conheci vários lugares. O Shopping, o Beto Carreiro, o Praia... Gente, eu amei! Eu amei ter conhecido todos esses lugares. E, gente, se vocês... Eu aconselho vocês, pra quem mora aí... Vem pra Santa Catarina. Vem. E... Quem precisa de ajuda, assim, pra essas coisas... A minha mãe e a Jéssica, amiga dela... E elas estão fazendo... As duas estão fazendo... Um negócio de assessoria. E... Pra... Pra quem quer se mudar pra cá, entendeu? Pra quem quer se mudar pra cá... Elas... Elas estão... Fazendo sua assessoria, gente. Família, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, também deixa o seu like pra ajudar o canal. E se inscreve no canal. Eu não sei se eu pedi isso. Mas, se eu não pedi também... Eu tô pedindo agora. É... Ative o sininho de dinasticações. Pra não perder nenhum vídeo. E... Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!